Muito bom dia, começa mais o Pó de Doutor aqui no SBT e hoje eu tenho um convidado super especial que é o Coronel Jean Charles, vereador de São José do Rio Preto e agora nomeado secretário municipal da segurança pública. É isso, Coronel? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui no SBT. Bom dia, bom dia. Bom dia, realmente o prefeito, sensibilizado com as questões de segurança e da importância da segurança para a cidade, ele criou a Secretaria de Segurança Pública, nos convidou a assumir a estruturar... Coronel, essa secretaria foi criada agora, recente? Sim. Porque não existia, não é? Foi aprovada agora, recentemente. Então o senhor é o primeiro secretário da pasta. Nós estamos, na verdade, estruturando a secretaria para poder fazer funcionar e... Secretaria Municipal da Segurança Pública. O que a gente sabe muito é da Secretaria Estadual de Segurança Pública, né? Sim, sim. O objetivo da Secretaria Municipal é exatamente, além de ter como principal órgão a guarda municipal, fazer uma grande interlocução com os demais órgãos... Da segurança. Todos os níveis de governo que estão relacionados com a segurança pública, né? Eu entendi. E aí, quer dizer que o principal, o principal órgão é a guarda municipal, que é chamado de GC... Guarda Civil Municipal. Guarda Civil Municipal. Guarda Civil Municipal. ...com a Secretaria de Trânsito. Ah, com a Secretaria de Trânsito. É a pretensia... Por isso que eles multam, por isso que bastante multa aí, Bruno. Não, a autuação. Pessoal atua... A autuação é competência também da guarda... Da guarda. ...para as infrações... ...de trânsito. Consideradas municipais. Tá? É... Tá saindo do forno alguma coisa aí que me passaram hoje ainda, preciso ler, sobre alguma alteração federal, que algumas questões de autuação estadual também parece que a Guarda vai poder fazer. Quer dizer que a Guarda Municipal só poderia, enquanto linkada à Secretaria de Trânsito, somente fazer multas no âmbito municipal. Por exemplo, local proibido de estacionar, zona azul. Tem uma série de multas que elas podem... Autuações, de infrações, que é de competência do município. E aí a Guarda Municipal, capacitada para isso, como agente de trânsito, ela faz autuação. Além da... Eu já entrevistei aqui um dos agentes... É a gente que fala, não é? Um dos agentes da Guarda. Guardas mesmo, não é? Guardas municipais. E estava muito linkado, focado também na lei da Maria da Penha, para levar a proteção às mulheres que são vítimas. Existe uma área de atuação da Guarda, inclusive existe a Patrulha Maria da Penha, que exerce um trabalho muito bom. Trabalho ligado diretamente à Secretaria Municipal de Defesa da Mulher e também ao Poder Judiciário, onde faz o acompanhamento das mulheres, das medidas protetivas, faz todo o acompanhamento e atende também às emergências que surgem, e não são poucas, no que se refere à agressão às mulheres. E é um trabalho fantástico. Quem conhece de perto verifica da importância dela, eu diria que é de aceitação 100%. Talvez seja a maior ação, a ação da Guarda, em termos de... Na efetiva proteção, né? Porque a Guarda vai até o local, pergunta se a mulher está sendo perturbada. Além da ação imediata, ela depois faz um acompanhamento, se está tudo bem, se não está sendo ameaçada, se está sendo cumprida... Quer dizer, a gente não pode chamar de preventiva, porque já tem a medida, né? Mas tem o acompanhamento da eficácia da medida, né? Exatamente, para dar um pouco mais de tranquilidade para quem está com a medida protetiva, né? E ela poder ter uma vida mais saudável, vamos dizer assim. Eu digo isso, coronel, porque na prática a gente percebe aqui na cidade, né? Que quem exerce o direito sabe que realmente a maioria das incidências, assim, de descumprimento das medidas protetivas, quem vai lá fazer a notícia, noticiar o crime, levar o cidadão para a delegacia, eu acho que na maioria dos casos tem sido realmente a Guarda Municipal. É por conta dessa patrulha, chamada Patrulha Maria da Penha, que exerce trabalho muito efetivo. Quer dizer que agora, ela estava sujeita à Secretaria de Trânsito, a Guarda Municipal, agora ela passa para a Secretaria Municipal de Segurança Pública. passa a não ter nenhum vínculo mais com a Secretaria de Trânsito. Mesmo podendo fazer a autuação, como era a Polícia Municipal. E hierárquico, não. Hierárquico, não. Mas há uma relação com a Secretaria de Segurança, ela tem uma relação com a Secretaria de Trânsito, até porque trânsito trata também de segurança, né? É verdade. Trânsito está relacionado com segurança. E é um ponto, assim, muito importante para ser analisado, por isso que tem que haver um trabalho conjunto, porque é fato notório e conhecido a questão das vítimas do trânsito, né? Não somente em termos de acidente de trânsito, né? O Brasil ainda lidera a questão de mortes no trânsito. E Rio Preto, por ter um percentual de veículos de duas rodas muito alto, acima da média das outras cidades, per capita, Rio Preto é muito alto o índice de veículos de duas rodas. É muito alto. Ele tem um problema alto também de acidentes com vítimas envolvendo veículos de duas rodas. Então, é preciso uma ação conjunta da guarda em fiscalização e também da Secretaria de Trânsito, para poder agir não somente no que se refere à autuação propriamente dita, mas também um trabalho preventivo forte no sentido de reduzir esses acidentes, como eu disse, refletem na segurança. não somente no caso do acidente por imprudência, no caso, sinal vermelho, passar o sinal de páreo e tudo mais, mas também no que se refere à ingestão de bebidas alcoólicas, né? Ah, tá. Então, vai... Então, tudo está ligado à segurança, né? Vai ter muito bafômetro aí na gestão do novo secretário. Ô, João Charles, e como é que é implantar uma secretaria? Está dando muito trabalho? Não, a questão é que você começa do zero, né? E nós temos, paralelamente, tudo acontecendo e também... E não pode parar para começar, né? Não, não, não. E a secretaria também está incumbida de criar um plano municipal de segurança. Inclusive, estamos numa fase de audiências em todas as regiões administrativas, as dez regiões administrativas, já fizemos três. Amanhã, nós temos outra reunião, aproveitando os comitês intersetoriais, os gabinetes de gestão integrada, onde tem representantes da comunidade daquela região, comunidade escolar, representantes de bairro, enfim, representantes de uma forma geral. E ali a gente tem levado o debate da segurança. Foi elaborado um questionário, em torno de 30 perguntas objetivas, para poder ser tabulada depois, sobre a percepção da população a respeito do seu bairro, a respeito da sua região e, consequentemente, depois a gente vai verificar a respeito da nossa cidade. Depois dessa fase, juntamente com dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública do Estado, mais o diagnóstico sócio-territorial que o Rio Preto já tem de todas as regiões e outros dados estatísticos, a gente poder elaborar um plano municipal de segurança pública, sempre com foco às competências municipais, claro, para poder buscar ações e estratégias que venham a melhorar a segurança e, consequentemente, isso reflete na qualidade de vida do morador, do cidadão. Coronel, agora uma pergunta bem pessoal. O senhor, como coronel da Polícia Militar, por quantos anos de Polícia Militar? 33. 33 anos. Vereador a quantos mandatos? Terceiro este. Terceiro mandato. Foi um prêmio, assim, essa Secretaria Municipal, assim, para aquilo que o senhor já representou durante esses 33 anos de Polícia Militar na Segurança Pública. O senhor ser nomeado como o primeiro secretário municipal de Segurança Pública deve ter caído bem, assim, para o senhor, pessoalmente falando. É. Porque, veja bem, eu passei... Coronel, 33 anos da Polícia Militar, exerce a três mandatos de vereador. Agora, a Secretaria de Segurança Municipal poder voltar e aplicar todo esse vasto conhecimento que o senhor tem numa segurança do município que o senhor escolheu, não sei se nasceu aqui ou se escolheu para viver. Veja bem, é uma coisa que eu acho que premia a sua carreira. É, eu fui convidado pelo prefeito para assumir a Secretaria e eu aceitei porque eu entendo que eu poderia contribuir com essa criação, com essa estruturação, pela experiência que a gente tem. Exato, é o que eu estou dizendo. Mas é um desafio novo, porque... Gosta de desafio, coronel? Ah, eu acho que o desafio é o que nos move, nos faz movimentar e manter acesa essa chama de trabalho, de ajudar a comunidade, entendeu? E é por isso também que eu aceitei lá atrás o desafio de... De ser vereador. De colocar meu nome... Enquanto o senhor foi vereador, o senhor estava nativo ou já tinha se afastado da polícia? Não, coincidiu. Até então eu não tinha nenhum plano de político. Certo. E o ano de 2012, obrigatoriamente, eu aposentaria, porque já estaria no meu quinto ano como coronel e há uma legislação nesse sentido. A polícia militar só pode ficar cinco anos no último posto. Ah, tá. Tendo tempo de serviço já. E se não tiver? Aí você tem que completar o tempo de serviço. Vamos supor, era 30 anos quando eu aposentei em 2012. Se eu tivesse 24 anos de serviço e fosse promovido a coronel, eu teria que ficar pelo menos seis anos. Ah, pelo menos seis. Então fica até aposentar. Isso, você tem que completar o teu tempo de serviço. Certo. No meu caso, eu fui promovido com 28 anos de serviço. Então eu poderia ficar mais cinco anos. Então eu fiquei 33 anos de serviço. Ficou o tempo nessa hora. Aí, o que a gente chama de expulsória. Então a gente... Compulsória e expulsória. Expulsória, eu teria que aposentar. Nessa aposentadoria, em 2012, era o ano da eleição. E aí eu fui convidado por um grupo de pessoas a participar do processo eleitoral. Entrou na primeira e já ganhou. Já venceu isso. Aceitei o desafio e, infelizmente, fomos eleitos. E aí não mais deixou de ser vereador. Isso. E agora o senhor se licenciou do cargo de vereador para subir a secretaria. Exato. Diz uma coisa. A guarda municipal... Não, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta com o coronel no Minuto Só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades. Tem os sintonizados. Beleza, eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, legal! Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria uma organização convencional. Esquece o precústulo. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. Mi, nós temos aqui a direção de imagens com o Luizinho. Ele que faz todo o posto da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com o Coronel Jean Charles, que é o novo secretário da Segurança... Como que é? Secretaria de Segurança Municipal. É isso? Sim, Secretaria Municipal de Segurança Pública. Coronel, eu perguntava o seguinte. A Guarda Municipal de São José do Rio Preto, que vai estar agora, já está sob seu comando, Me tira uma dúvida. Ela anda armada ou ainda não tem a arma de fogo para o guarda? Vamos dizer, oficialmente, ela ainda é desarmada. É desarmada. Porém... É a arma que usa aquela de choque, não é? Isso, é. Porém, um percentual alto de guardas municipais portam a arma por decisão judicial. Ah, tá. Então, quer dizer que o guarda municipal, ele não tem a arma da instituição. O equipamento público ainda não tem. Mas ele tem o porte de arma pessoal. Isso. Por decisão judicial. Um percentual alto de guardas conseguiu, na justiça, a possibilidade de trabalhar na mata. E o senhor, como secretário dessa nova pasta, pretende fazer com que o policial, que o guarda municipal tenha essa arma pela instituição? Nós estamos fazendo um trabalho, um levantamento, já posicionamos ao prefeito esse nosso trabalho de levantamento, de convencimento político da importância de armar as guardas. Com o equipamento necessário, com a arma necessária de porte, com o treinamento adequado necessário, fazendo o levantamento orçamentário de tudo isso. E, em breve, a gente vai apresentar o prefeito para a decisão, que é uma decisão política, claro. E o prefeito já sinalizou favorável? Eu acredito, está bem andado isso, eu diria. E o prefeito sinalizou favorável? Está bem andado, ele permitiu fazer esse levantamento, acho que já é uma sinalização positiva. Porque, veja bem, o guarda municipal, também nessa entrevista que eu tive com o guarda municipal, no outro programa, ele também falou que tem o canil e tem a patrulha rural, além da Maria da Penha. Tem a patrulha agro. Do água. É, rural. Então, veja, quer dizer, está lá no meio do... Não, e você, para você poder defender alguém, você tem que se sentir seguro, primeiro, capacitado para exercer aquela atividade. Então, eu entendo que há um bom caminho para que isso venha a acontecer. Ô, coronel, com essas questões aí de ataques nas escolas, que a gente não teve em São José do Rio Preto, graças a Deus, o senhor pensa em criar na guarda municipal a patrulha escolar ou ela já existe? Não com esse nome. Não com esse nome. Como patrulha Maria da Penha, como patrulha água, patrulha escolar. Não com esse nome. Mas o trabalho que é feito no dia a dia tem os olhos e a atenção especial voltada aos próprios públicos. Essa é uma das competências. Eu pergunto isso, coronel, porque é o seguinte, eu sofro com multa de trânsito, sabe? E a multa aí, eu acho que todo brasileiro sofre com multa de trânsito. E eu, assim, me fico revoltado, vou falar a verdade, coronel. Vejo um guarda municipal multando lá um coitado do cidadão que, às vezes, estacionou errado, porque, às vezes, não conseguiu baixar o aplicativo, Zona Azul, ou, então, não ligou o pisca-alerta lá daquela parada de 15 minutos. E eu fico pensando, por que não vai lá cuidar das escolas? Deixa um pouco de multa a gente aí e vai cuidar da segurança. São ações igualmente importantes, viu? São ações igualmente importantes. É, porque do jeito que você lida e cuida da escola, das jovens, da comunidade escolar, a fiscalização de trânsito é importantíssima. Acabamos de falar que o Brasil tem um índice altíssimo de mortes e acidentes de trânsito por conta do comportamento do motorista. Que, na condução do seu veículo, seja ele uma motocicleta, um automóvel, um caminhão, ele extrapola o seu comportamento normal como cidadão e aí infringe. E é preciso a ação de fiscalização, entendeu? Porque trânsito também mata. Também mata, mas eu acho que a gente tem que matar, eu sei. E Zona Azul, por exemplo, Zona Azul, se você não tiver uma fiscalização de Zona Azul, você impede a rotatividade das pessoas no comércio, por exemplo. Mas é um sofrimento, você viu, Zona Azul. Não, mas é um sofrimento. Mas é necessário. É necessário. É necessário. Mas você recebe o papel da moça para você correr lá e pagar mais caro. Aí está lá na cabine, lá que você passa, está até as 18 horas. Agora, corrigiram algumas. Aquelas cabines fecham 17 horas e está lá que é até as 18. Aí o coitado contribuinte tem que ir lá no centro, não é a sua pasta, mas tem que ir lá no centro para pagar Zona Azul e pagar caro. Mas eu, como trabalhei muito na área de trânsito, eu tenho essa cultura de trânsito, de fiscalização. Ela é necessária. O que é preciso sempre é a administração atualizar e usar a inovação, usar a tecnologia para não prejudicar o cidadão. Aí eu concordo. Então, quanto mais melhorar para facilitar o cidadão, ainda que infrator, é preciso buscar isso. Mas a fiscalização é primordial. Eu já sabia dessa resposta, já imaginava isso. Mas é duro, rapaz. 191. Não, já paguei. Já paguei minhas multas também. Não aguento. Está muito difícil viver. Assim, meio envergonhado, mas já paguei as minhas multas também. Às vezes acontece. E tem umas lombadas aí também, né? 40 quilômetros por hora. Você está subindo a saudade ali. A hora que você pega um... 40 quilômetros por hora aí. Reduziram bastante. Não é a sua pasta. Desculpa a entrada. Não, não, mas eu tenho tranquilidade para falar, porque é uma área que eu trabalhei muito, que é a área de trânsito. Mas eu entendo. Eu entendo que não é um sentimento feliz de ser voltado. Eu gostaria dessa guarda municipal, que agora está sob o seu comando, que focasse assim. Seria o meu gosto, não vale nada. Mas a proteção das crianças... Essa parte da Maria da Pia... É uma das ações. Fantástico. É uma das ações, junto com a fiscalização. Junto com a fiscalização de trânsito. Então, é o seguinte, o motorista de Rio Preto mudou a pasta, mas a multa continua, né? O Heratão está dizendo ali, vai canetar do mesmo jeito. Então, tem que ficar atento ao trânsito. É claro que eu não estou defendendo aqui a inflação. Porque é o seguinte, a fiscalização, ela ordena, entendeu? E, infelizmente, nós, cidadãos, infelizmente, a gente só entende essa linguagem, entendeu? Do bolso. É, do bolso. Não, mas tem coisa que é ruim. Por exemplo, se o cidadão... Mudando o assunto. Se o cidadão não transfere o carro com 30 dias, tem uma multa. E tem ponto na carteira. Pontos na carteira, coronel. Não poderia jamais ser por infração administrativa. Se eu não transferir o carro dentro de 30 dias que assinou o recibo, eu pago a multa. Mas eu não cometi nenhum ato infracional de trânsito para ser pontuado na carteira. Então, quer dizer, é uma legislação que, às vezes, a gente acho que vem herdando isso lá de Portugal. Porque eu estive em Portugal recentemente. É o inferno. É o inferno. Lá, o guarda vem e já trava a roda do carro, se você estacionar errado. É, eu estava com o carro alugado lá, por minutos não travaram a nossa roda lá. Porque não acha lugar de parar. Paramos e umas placas difíceis. Estava... Falei, calma, não faz isso. Brasil, bandeira do Brasil, no capô do carro. Brasileiros, ai! Só encrenca. É, valeu por isso. Mas, talvez a gente herdou um pouco disso, né? Porque é muita... Agora, é claro que se não mexer no bolso... Mas é mundial. Essa cultura da fiscalização, ela é mundial. O Japão... O Japão foi campeão mundial de acidente de trânsito já. E de vítimas. Reverteu, sabe como? E na Índia? Fiscalização... Nossa, aí é um caso à parte. Não, mas o que acontece? Aí é um caso à parte. Você vai fazer, porque lá é uma bagunça, aquele trânsito. Não serve de exemplo. Não serve de exemplo. Marrocos também é bem bagunçado. Diz que é, né? Bagunçado também. Não é como a Índia. Eu conheço de filme só. Mas que confusão que é o Marrocos, rapaz. É bem-vindo. E todo mundo se ajeita lá. Fiquei lá, não vi nenhum acidente. Mas é uma bagunça que dá medo. Fala, meu Deus do céu. Coronel, mas assim, voltando para o nosso assunto, que é a Secretaria de Segurança... É vizinho nosso aqui o prédio, né? Estamos aqui ao lado, na rua Santo Agostinho. Quer dizer, então... 600. A Secretaria vai funcionar na Santo Agostinho. Ao lado aqui. Ao lado nosso aqui do SBT. Isso, é. Bom, vai ficar fácil aí convidar o coronel mais vezes para a gente falar ainda, para ver o andamento, não é, coronel? Estamos próximos. E o coronel está nessa pasta desde que ela foi criada, desde quando? Dois de... De junho, agora? Dois de maio? É, 45 dias. 45 dias. E já percebeu alguma mudança, alguma coisa que a população já possa perceber de mais vantajoso? Não, é muito cedo, não é? Não deu tempo de refletir ainda. E a guarda já vinha fazendo um bom trabalho, né? A guarda já desenvolve um bom trabalho na cidade. Lógico que, como toda máquina pública, ela nunca está 100% preparada para atender todas as demandas. O poder público sempre vem depois da demanda. Primeiro suja a demanda... É, primeiro problema. Depois, assim como o senhor que é da área do direito, as leis vêm depois dos... Elas sempre vêm posterior, né? Porque... E nessa área do direito, eu acho o seguinte, assim, mudando um pouquinho também o assunto, por exemplo, quem tem obrigação de prestar segurança é o Estado. Eu acho que está na hora das vítimas começarem a pleitear uma indenização pelo furto que sofre na casa dela ou por qualquer coisa, porque o Estado, eu não posso me defender, não posso andar armado, eu tenho que ficar quieto, não posso reagir. Então, se o Estado me protegeu, que ele, pelo menos, pague meu prejuízo. Acho que está na hora de começar a ter ações nesse sentido. Não podemos esquecer que o artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É, responsabilidade, mas aí o dano fica só para a vítima. É, normalmente fica. O dano fica para a vítima e o cidadão vai preso. Porque muitas também, é o seguinte, às vezes o cidadão também, ele não faz a sua segurança primária, né? É, porque o Estado está para cuidar do todo. É, por exemplo, parou num semáforo, chega um bandido lá, não tem segurança, isso é falta de segurança pública. Agora, por exemplo, o cidadão, aí o Estado gasta 3, 4 mil reais mensal com o preso e o coitado da vítima não recebe nada. Eu acho que estava na hora de começar a ter ações nesse sentido para ver se a vítima é indenizada. Não podemos esquecer também que segurança pública é algo muito complexo, né? Normalmente sobra nas costas dos órgãos de segurança pública, as polícias, né? Mas ela envolve uma complexidade muito grande. Aí, se vamos lá na legislação, se está atualizada, se não está, lei de execuções penais, código de processo penal, né? Não, tem tudo isso, só não tem proteção da vítima do ressarcimento. Não, então, mas... A reparação dos órgãos. Estou dizendo, o controle passa por tudo isso, entendeu? Porque os órgãos de segurança, eles lidam com o quê? Com os efeitos. Exato. Não com as causas. Exato, exatamente. Mas eu entendo que, realmente, o cidadão, às vezes, a gente se sente impotente, né? Impotente. Coronel, o nosso tempo está acabando. A caneca é o presente do pódio doutor. Obrigado. O pódio bebê tem a água, mas a caneca é o presente. Obrigado. E o senhor tem aí um minutinho para falar com o nosso público. Não, eu queria aproveitar, inclusive, nós, como eu disse, nós estamos numa fase de elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública, participação da população, importantíssima, porque nós elaboramos um questionário, que isso está sendo divulgado na mídia, em todos os ônibus de transporte coletivo, nós temos um cartaz com QR Code. Ah, dos ônibus tem? Todos tem. E tem algum site, algum e-mail? No site da Prefeitura, é possível acessar, no site da Secretaria, acessar esse QR Code para poder responder esse questionário, como eu disse, para a gente verificar... Seria a participação da população... A participação é uma escuta popular para poder elaborar o Plano Municipal de Segurança, entendeu? Então, estamos convidando o Rio de Janeiro a participar. Em todas as unidades de saúde... Também tem lá o QR Code. Hoje, já estamos entregando e participando, já teremos aí, em todas as unidades escolares, unidades de assistência social, ou seja, na circulação de pessoas, onde tem a circulação de pessoas, a gente está fazendo o máximo possível para ampliar o número de pessoas que participem, para que a gente tenha uma percepção melhor da sociedade e possa, através de um Plano Municipal de Segurança, traçar estratégias mais eficientes e que a gente tenha uma eficácia melhor na ação operacional depois. Está certo. Está aí o recado do Coronel Jean Charly, o novo secretário municipal de Segurança Pública de São José do Rio Preto. E você, rio-pretense, está convidado. E também, quem não for de Rio Preto, também pode dar sugestão, não é? Pode, pode. Às vezes tem uma boa ideia na sua cidade, está convidado a participar no QR Code e dar a sua opinião. Coronel, muito obrigado, foi uma imensa satisfação. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até sábado que vem.